Seis e cinquenta e dois da manhã, oito minutinhos para as sete horas da manhã desta quarta-feira. Bom dia para você que está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as seis e meia da manhã. Vamos juntos até as oito e trinta e cinco. Agora eu já estou indo lá para Junivílio, Kelly Boss está lá, vai trazer a notícia triste para a gente. Uma mulher de trinta e um anos, gente, morreu num grave acidente envolvendo um carro e três caminhões. Foi na BR-116, no norte do estado. A BR ficou interditada um tempão. Enfim, uma tristeza esse registro. Kelly traz as informações para a gente. Kelly Borges, bom dia para você. Bom dia, Márcia. Para você e para todos que nos acompanham, pois é lamentável trazer essa informação aqui para abrir as notícias da região norte nesse dia de hoje. Infelizmente, essa mulher aí de trinta e um anos, ela acabou perdendo a vida. Ela foi surpreendida por um caminhão que bateu de frente com o carro em que ela dirigia. Isso eu reforço, né? Aconteceu na BR-116, ali na localidade de São Roque, em Itaiópolis, aqui no norte do estado. Esse acidente, inclusive, ele aconteceu no sentido São Paulo. E agora, a Polícia Rodoviária Federal, ela compareceu ao local para registrar essa situação, mas ela ainda não detalhou, Márcia, de que forma que esse acidente aconteceu. Mas, ao que tudo indica, esse motorista aí, ele deve ter perdido o controle da direção, invadiu a faixa contrária para poder provocar esse acidente aí frontal, que, infelizmente, tirou a vida dessa mulher. Esse motorista desse caminhão, que está com 55 anos, ele ficou com os sinais vitais alterados e ele precisou ser encaminhado para um hospital. Além disso, Márcia, teve outros dois caminhões que acabaram se envolvendo nesse acidente. Provavelmente, né, também por causa da batida, eles não conseguiram frear a tempo e deve ter acontecido um engavetamento. Tudo isso eu estou colocando na condicional, porque eu reforço, mais uma vez, é o que se percebe pela situação ali que foi encontrada. Mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou as causas, né, a forma como aconteceu esse acidente. O fato é que causou transtornos nos dois sentidos da pista, né, Os motoristas que passavam por ali, eles ficaram presos no trânsito porque houve um congestionamento que se formou e que chegou a 3 quilômetros, segundo a concessionária que administra a rodovia. Depois desses veículos serem retirados, liberados, o corpo dessa mulher também ser encaminhado, né, para um instituto médico legal, aí sim a rodovia voltou a fluir com o trânsito normalmente. Márcia, eu volto com você no estúdio.